aqui é a educação canina estou aqui de surpresa para a gente fazer uma live, hoje eu quero falar sobre um assunto bem legal e quem me chamou a atenção sobre esse assunto foi uma pessoa muito querida que me acompanha aqui e eu pensei um pouquinho e eu acho que tem alguns pontos importantes uns paralelos legais que a gente pode fazer sobre isso que é a inclusão de cães na rotina na rotina humana, urbana e até onde a gente pode ou deve atravessar esse limite até onde isso pode se tornar de alguma forma, onde esse privilégio pode se tornar prejudicial em alguns aspectos então eu quero tocar um pouquinho nesse assunto com vocês, espero que minha bateria segure a onda aqui, que eu acho que é um ponto legal, é bem interessante para a gente discutir isso, porque vocês sabem que eu prezo muito sobre a inclusão dos cães na vida da gente e boa parte dos cães que vêm para o treinamento aqui, boa parte do meu conteúdo eu falo sobre isso, eu mostro os cachorros na vida da gente de verdade, eu mostro os cachorros dentro de uma rotina que é minha e eu gosto bastante desse lado de trazer os cachorros num contexto humano, urbano porque isso é a realidade de muitos de nós e eu acho que isso pode ajudar e ajuda demais o treinamento dos cães dito tudo isso quando eu faço esse tipo de programação com os cachorros eu exijo algumas coisas específicas específicas deles eu exijo que eles não interajam com outras pessoas que não interajam com outros cães que eles não atrapalhem a dinâmica do ambiente onde a gente está que eles basicamente se tornam realmente neutros nessas situações e eu acho que esse é um elemento determinante para a conversa que a gente vai ter aqui hoje porque eu vou falar muito sobre algumas propostas que surgiram com essa pessoa bacana que me mandou que me mostrou algumas coisas legais que fazem a gente questionar e pensar um pouco sobre até onde essa inclusão pode se tornar ou seja, esse privilégio pode vir a ser um problema então ela me mandou dois artigos um é de uma proposta que em algum lugar do Rio de Janeiro agora vai ser permitido levar cães para supermercados e a outra é na Nestlé a empresa Nestlé vai começar a abrir a oportunidade para as pessoas levarem os cães para passarem o dia de trabalho com elas então são dois tópicos que eu quero explorar e a gente vai fazer um pouco da argumentação dos dois lados aqui porque que isso pode ser ruim e aonde que isso poderia ser bom como que isso poderia ser bom e como que isso poderia ser ruim além de tudo tem mais uma outra coisa que eu não tinha visto que foi até uma outra pessoa que me falou esses dias aqui em São Paulo agora tem um cinema que você pode levar seu cachorro junto então vamos pensar nessas três categorias nessas três novas propostas e vamos pensar até onde isso pode ajudar ou prejudicar a dinâmica de comportamento dos cães na vida urbana então de novo como vocês sabem eu prezo bastante sobre a inclusão dos cães na vida no dia a dia da gente e eu acho que eu levo os cães para programas que não exatamente atrapalham eles que são programas que trazem elementos de aprendizado para os cachorros principalmente nesse sentido de estar num contexto social onde eles não são o elemento principal eles não são o evento ali então eu levo cachorros para o shopping eu levo cachorros para o correio eu levo cachorros para o salão de beleza um monte de programas que não são necessariamente programas de cachorro mas são programas que eles podem participar comigo sem atrapalhar ninguém dito isso vamos falar agora primeiro da questão do supermercado pode dar uma bagunça e pode dar acidente sim e eu quero explorar isso aí Amandinha porque assim por exemplo se a gente falar de supermercado tá supermercado eu não sei até onde isso como que as coisas se cruzam porque você está falando de alimentos de coisas desse tipo e normalmente por exemplo no shopping a gente sabe que o cachorro pode circular no shopping ele só não pode circular na praça de alimentação por causa da questão da vigilância sanitária está lidando com comida e alimentação um pouco mais completo agora a própria chamada desse artigo que fala sobre o cachorro no supermercado que coloca o cachorro dentro de uma gaiolinha com o carrinho no supermercado e o cachorro dentro daquela gaiolinha eu não posso dizer que eu sou a favor disso da questão do supermercado porque primeiro o seguinte se você pensasse que você está lidando com um lugar que tem comida né perecíveis, coisas desse tipo é um super desafio para o cachorro você poderia pensar no lado bom porque o cachorro tem que estar numa condição daquela ignorando tudo aquilo ao mesmo tempo você só testaria isso de fato no cachorro se você tivesse um cachorro muito bem treinado que soubesse ser conduzido num lugar desse no chão que é o lugar dele tá do seu lado e soubesse te acompanhar nessa trajetória sem engajar com ninguém sem ter problema com ninguém principalmente na frente com muita comida não é essa a proposta de cara tá a proposta de cara é o cachorro dentro de um carrinho de uma gaiolinha eu acho que esse é um programa que pode dar muito errado tá porque como a gente sabe normalmente os lugares onde eles se propõem a aceitar cachorros não se enganem porque isso é um marketing tá isso é um marketing para trazer clientes isso é um marketing marketing para fazer receita isso é um supermercado que quer que você vá lá e gaste seu dinheiro lá eles não estão preocupados com o seu cachorro eles estão preocupados com você consumidor é só uma estratégia de marketing super comum a questão é até onde as pessoas tem a capacidade de controlar seus cachorros no ambiente com comida carne todo tipo de alimento que você possa imaginar todo tipo de cheiro que vai ser extremamente atraente para o cachorro numa condição daquela com crianças passando com idosos com tudo mais até onde as pessoas vão conseguir controlar seus cachorros nessa situação eu faço essa pergunta porque eu acho que já é difícil para as pessoas controlarem seus cães em situações bem menos desafiadoras muitas vezes como caminhar na rua hoje aqui no meu prédio eu cruzei com um cachorro solto na garagem um barnais enorme que veio na minha direção é então assim às vezes num ambiente muito mais simples num ambiente muito mais seguro você já vê as pessoas perdendo o controle então até onde de fato isso é válido até onde é válido você permitir que as pessoas vão com seus cães no supermercado dentro de uma gaiolinha em cima de um carrinho eu não sei até onde isso tem benefício para o cachorro isso teria benefício para o cachorro se as pessoas tivessem numa condição onde elas fossem mais conscientes de como um cachorro deve se comportar em qualquer ambiente social para depois você pensar numa situação por exemplo como supermercado até porque supermercado você está concentrado você quer fazer suas compras tem fila tem gente às vezes no megafone tem gente falando é uma coisa que de novo muito similar com vários cenários onde eu levo os cachorros só que eu não levo os cachorros não a condição desse tipo eu levo os cachorros no chão a condição onde eles vão me acompanhar normalmente os programas sociais que eu levo os cachorros são lugares que tem muito pouco cachorro se vocês repararem tá eu não posso dizer que eu concordo que eu acho legal que eu suportaria que eu daria suporte a essa ideia porque eu acho que supermercado eu acho que isso pode dar muito mais problema do que do que qualquer outra coisa você pode ter cães latindo você vai ter um cachorro por exemplo que pode fazer xia ou cocô dentro daquele carrinho você pode ter pessoas que não conseguem controlar o cachorro naquela situação você pode ter muito mais caos do que vantagens considerando a conduta que as pessoas tem hoje com seus cães no dia a dia que bom Isa que bom então assim eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar até onde esse privilégio pode causar um problema a mesma premissa eu trago por exemplo no caso da Nestlé que está propondo que os funcionários tragam os cães para o trabalho tem várias empresas americanas que fazem isso e na verdade algumas empresas no Brasil tentaram fazer isso alguns anos atrás eu não sei que fim levou porque isso parou de ser falado sobre e eu acho que a única coisa que poderia ser vantagem no sentido de você poder levar um cachorro para um escritório olha como isso exigiria bastante dos donos dos cães você teria que ter um cachorro a gente fala bastante sobre treinamento place a gente fala bastante sobre caixa de transporte agora imagina se você está num escritório onde você tem que dividir um espaço pequeno com sei lá oito ou dez pessoas que estão sentadas nas suas mesas trabalhando seu cachorro não pode latir seu cachorro não pode pular seu cachorro não pode fazer xixi no carpete da empresa seu cachorro não pode correr atrás de bolinha nem nada disso ele basicamente vai ter que ficar ali como ele ficaria num exercício do place com você dentro da sua casa só que durante horas e horas e horas obviamente você poderia levantar de vez em quando levar seu cachorro para beber água levar seu cachorro para fazer xixi mas se concorda que você está num ambiente de trabalho você precisa ter concentração você precisa poder estar focado no que você está fazendo e a última coisa que você pode ter é um cachorro criando problema para você ali será que as pessoas têm essa consciência será que elas entendem que isso seria o necessário numa condição como essa eu acho que se a gente tivesse pessoas conscientes em relação a isso quem sabe poderia ser uma vantagem legal como em outras empresas tem mas eu garanto garanto não que essa palavra é muito forte mas eu suponho que a proposta não seja isso normalmente a proposta desse lugar vai ser alguma coisa do tipo traga seu cachorro a gente vai fazer um parquinho para os cachorros a gente vai colocar o seu cachorro numa condição onde ele vai brincar tipo uma crechezinha de criança e isso está longe de ser o ideal para esses cachorros está longe mesmo então eu acho que as propostas elas têm que ser avaliadas de uma forma um pouco mais lógica e ela tem que ser paralelamente proporcional ao nível de consciência que as pessoas têm sobre os seus cachorros de novo são boas e excelentes estratégias de marketing para puxar pessoas para fazerem negócios com empresas desse tipo para que essas empresas atraiam funcionários para trabalhar lá por causa dessa condição talvez muito por essa condição e por um salário menor quem sabe procurem a agenda que existe por trás disso porque nunca é o bem-estar do cachorro que você solta de novo se as pessoas tivessem essa consciência se por exemplo o exercício do play não fosse tão demonizado e as pessoas não ficassem com essa coisa de ai tadinho coitado ele está sentado parado no mesmo lugar o tempo todo quem sabe a gente teria aí uma luz e um pouquinho mais de esperança para tentar propor um tipo de coisa uma proposta desse tipo com pessoas que tivessem um pouco mais de noção então a ideia não é imagina cinco pessoas dentro da empresa trazendo cães cinco pessoas que não têm controle sobre seus cães o que você acha que vai acontecer dentro dessa empresa na primeira semana será que as pessoas vão conseguir contra esses cachorros ali na mesa será que um cachorro com histórico de reatividade vai ser facilmente controlado ali ou será que essa empresa vai ter um problema com pessoas que usem colar latrônico por exemplo ou será que elas vão exigir que as pessoas deixem os cachorros serem felizes de novo eu acho que assim tem espaço para um bom debate em relação a isso mas eu acho que o fator determinante sempre vai ser a consciência das pessoas em relação a eu quero trazer meu cachorro para o ambiente social seja ele qual for mas até onde vai a minha responsabilidade sobre qualquer atitude que esse cachorro venha tomar nesse ambiente aqui será que eu tenho essa noção de que eu estou trabalhando eu quero trazer meu cachorro e a pessoa que está do meu lado que não tem cachorro não tem nada a ver com isso então a última coisa que ela tem que passar é ouvir meu cachorro latir ouvir meu cachorro bagunçar de repente o meu cachorro ir lá e morder alguma coisa e puxar a roupa da pessoa que está no outro mês imagina então eu não sei se a gente pensa o suficiente em relação a isso mas acho que o preparo do ser humano por trás do cachorro sempre vai ser a parte mais importante se a gente não se preocupar com isso e a gente sempre ficar pensando que o cachorro tem que ser mais feliz brincando que o cachorro tem que ser mais feliz correndo que o cachorro tem que ser mais feliz mordendo alguma coisa nenhuma dessas propostas vão funcionar nenhuma delas não vai ser shopping não vai ser cinema não vai ser supermercado não vai ser trabalho não vai ser nada disso sempre o cachorro vai representar um problema em circunstâncias como essa e eu acho que na hora que isso começa a dar errado tá é quando os cachorros começam a pagar o preço caro por isso e tem um outro detalhe ainda importante que eu acho que é legal a gente falar que é assim será que esse tipo de proposta todas essas propostas também não tem um outro problema por trás que é assim será que inconscientemente a gente não está condicionando o ser humano a ficar dependente da presença do cachorro será que o que a gente faz com um cachorro que nunca fica sozinho e agora então assim hoje o Pepe foi embora que foi um cachorro que passou um mês aqui comigo é um exemplo bem nítido dessa questão de ansiedade e separação e como é complicado reverter esse quadro como é difícil como tem quebra-molas aí nesse caminho e como é importante a gente criar esse espaço com o cachorro e tornar um cachorro um pouco mais independente porque a verdade é um ser humano normal não pode carregar um cachorro com ele o tempo todo não é real eu acho que hoje na nossa sociedade a gente já está vivendo um problema grave que é as pessoas já têm dificuldade de lidarem com outros seres humanos o conduto do ser humano na nossa sociedade hoje já está complicado a gente já não está mais no mesmo lugar a gente já está com muito mais dificuldade de comunicação com muito mais dificuldade de interação social simplesmente porque a gente prefere estar com os bichos e não estar com as pessoas a gente tem evitado conversar se comunicar interagir e até criar mais intimidade com outras pessoas porque a gente acaba preferindo estar com o cachorro e eu acho que essas propostas acabam conduzindo as pessoas para esse abismo sim, é legal a gente refletir sobre essa dependência porque é muito mais nossa do que do cachorro e se você começa a incluir e de novo eu sou para favor de inclusão social para cães mas se você começa a incluir o cachorro em 100% de todas as atividades que você faz em que momento esse cachorro vai aprender a ficar sem você em que momento você como ser humano vai despertar a sua necessidade a sua curiosidade de lidar você com a sua própria espécie em que momento você vai ter vontade de ligar para os seus amigos e sair com as pessoas encontrar as pessoas que você gosta e estar com elas porque de fato você agora preferir estar com o seu cachorro e olha a infinidade de cães que a gente pode criar com ansiedade de separação que é um dos grandes problemas que a gente tem nos cães hoje nos últimos anos tem sido assim cada vez mais a gente tem visto cães com esse tipo de característica e são cães que tem muita mas muita dificuldade mesmo até estar num ambiente onde você não esteja no raio isolado é é isso aí Marlene com certeza eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa empatia pelo outro ser humano do mesmo jeito que a gente gosta de ficar com o cachorro e eu acho que o cachorro é uma coisa massa eu tenho um cachorro há muitos anos você precisa a gente todos nós precisamos trabalhar isso um pouco mais uma dia as pessoas não conseguem conduzir seus cães na rua exatamente acho que essa é a minha grande preocupação toda a parte mais simples e básica do convívio e manejo de cães e a parte mais simples do treinamento ainda é um problema grave para muita gente e a gente não pode dar um salto de não conseguimos cozinhar um feijão com arroz para vamos fazer um evento maravilhoso com o melhor cardápio do mundo infelizmente a nossa sociedade aqui no Brasil não está preparada para isso e eu acho que muitas das propostas que foram abertas para as pessoas que têm cachorros o shopping é uma delas que eu vou bastante eu vejo todas as vezes que eu vou no shopping cães com um comportamento caótico e eu mostro para vocês nos vídeos direto é difícil ver cachorros no shopping hoje com um comportamento adequado é difícil você circular no shopping hoje sem ter pessoas que tem cachorros que estão latindo para você tentando avançar em você pulando nas pessoas no colo latindo agoniando agonizando então isso deveria ser um programa bem simples e para muita gente ainda não é isso porque teoricamente é um lugar fechado seguro a proximidade dos cães pode ser muito bem controlada e o máximo dos acidentes que você vai ver no shopping são cães fazendo xixi e cocô nos corredores ou dentro de loja ou dentro de cabide de roupa de coisa assim isso já está errado na minha opinião então parece uma coisa simples mas não é então eu acho que se você pensar num programa mais longo em lugares como a gente falou agora supermercado cinema e tudo mais o cenário de hoje é bem triste mesmo no sentido de comportamento dos cães as pessoas elas estão muito longe ainda do lugar onde elas deveriam estar mentalmente para educar esses cachorros e eu até estava pensando é cachorro sem guia toda hora hoje encontrei um aqui no meu prédio na garagem podia ter acontecido um acidente grave porque foi na hora que estava em Moura ele estava dentro da caixa e o cachorro veio correndo nessa direção sozinho ele meio que parou e o dono chamou ele e voltou foi ótimo mas ainda assim não era para ele estar solto teoricamente ele não pode estar solto na garagem do prédio mas acontece as pessoas ainda não tem esse grau de responsabilidade então os diálogos entre pessoas ainda não estão acontecendo da maneira correta e talvez se a gente abrir esse precedente a gente vai colocar as pessoas a sociedade de forma geral numa condição muito perigosa imagina você ir para um para o trabalho e passar o dia inteiro com o seu cachorro você pode pensar no lado bom disso mas você pode pensar no outro lado que assim todo o seu tempo livre todos os seus intervalos você vai ter que pegar seu cachorro para sair você vai ter que pegar seu cachorro para beber água você vai ter que comida para ele você vai ter que levar ele para andar se exercitar fazer xixi tudo mais aí o que acontece você esse tempo poderia ser um tempo para você interagir com as pessoas no seu escritório tomar um cafezinho conversar com alguém você já não tem então sim você estaria equilibrando aí a balança e fazendo o que o seu cachorro precisa naquele momento mas você está abrindo mão de uma oportunidade de interagir com outras pessoas e se você tiver uma reunião no trabalho se você estiver aqui para sala de reunião com outras pessoas o que você faz ele falou na minha opinião o shopping não é um ambiente adequado para os cachorros não é um ambiente na verdade assim você poderia até dizer que não é é um teste eu acho para o cachorro o shopping é um teste é uma programação de teste que testa seu cachorro a habilidade do seu cachorro de estar no ambiente social sem interagir com os outros sem interferir no que acontece nesse ambiente social talvez essa seja a melhor explicação eu acho que a discussão aqui não é exatamente se o programa é para o cachorro ou não é se esse programa ele beneficia o cachorro ou não de alguma forma na questão de construção de comportamento do cão ou do que você quer alcançar a nível de treinamento até que nível você quer levar seu cachorro no sentido de habilidade um cachorro que consegue transitar no shopping ignorar as pessoas ignorar outros cães não se deixar não se permitir engajar com cheiros com coisas diferentes é um cachorro que está mais apto a fazer coisas diferentes com você principalmente se você considerar cães de serviço eles têm que passar por esse teste faz parte do teste deles o shopping nos Estados Unidos o cão de qualquer cão de serviço tem que passar por esse teste então é um teste eu considero esse teste uma prova importante para o cachorro porque a mesma conduta que eu exijo de um cachorro no shopping eu exijo de um cachorro na rua na calçada ou num parque ou em qualquer outro lugar do mesmo jeito que eu não quero que ali ele engaje ou interage com pessoas estranhas e cães estranhas eu quero a mesma coisa dele na calçada aqui no meu bairro eu quero a mesma coisa no parque ou em qualquer outro lugar que eu vá ou se eu tiver que visitar um amigo levar meu cachorro junto e assim vai então é um teste mas é um teste curto se você pode ir no shopping durante meia hora uma hora duas horas que seja mas vou passar o dia inteiro lá dentro então isso vai fazer parte de um roteiro que eu faço ao longo do dia com os cachorros mas não deixa de ser um teste é que eu acho que tem essa diferença se você pensar por exemplo no shopping eu estou com o cachorro no chão andando do meu lado do mesmo jeito que ele andaria na rua na calçada em qualquer outro bairro no parque em qualquer outro lugar eu exijo dele a exata mesma coisa a única coisa que muda é o senado ele está em movimento comigo eventualmente ele para comigo mesma coisa na proposta do supermercado ele já não vai estar no chão ele vai estar dentro de uma gaiolinha que é tipo é tipo uma gaiolinha que está em cima de um carrinho então já não é natural para o cachorro estar ali em cima ali dentro e o seu poder de intervenção fica um pouco menor porque você já não tem como manusear o cachorro caso você precise intervir na tomada de decisão dele agora você tem só um cachorro dentro de uma galinha no supermercado será que é aí será que é válido para o cachorro o que ele aprende exatamente ali será que você talvez não crie um cenário um pouco mais caótico do que você deveria entendeu não vejo essa proposta como uma coisa valiosa e eu acho que o supermercado achou essa via porque não tem outra alternativa ele não pode pôr o cachorro no chão porque a fiscalização da visibilidade sanitária não permitiria então é quase que o cachorro ir numa bolsa para o supermercado aí eu já não acho que faz sentido porque eu já não acho que a experiência traz nada de interessante para o cachorro nesse aspecto entendeu e se você pensar no lance do cachorro no trabalho já é também o dia todo é um programa longo e é um programa que tem muito mais desafio do que o shopping muito mais então você está falando de um ambiente que silêncio é primordial você está falando de um ambiente onde o seu tempo pode ficar comprometido porque você precisa lidar com o que o cachorro tem que fazer ao longo daquele dia inteiro então eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso acho que mais do que tudo isso é o ponto 3 que é essa questão da dependência de você criar um cachorro que eventualmente pode ficar inato a ficar sozinho e todos os cães precisam aprender isso eles precisam eles precisam aprender a ficar distante de você por isso que a gente tem todos esses cães deixa eu dar uma lida aqui nos comentários da galera que eu vou perder um pouquinho antes que eu parei é, vamos lá você falou aqui é o prato do dia é para se armarem bons e os outros que levam com os cães deles para cima não sei se você entende muito bem o que você quis dizer aqui peraí eu sei que eu acho que eu entendi o que você quis dizer sobre isso mas é é que assim de novo voz volta para a questão da conduta humana e o que as pessoas têm como nação de responsabilidade nessa situação exatamente a educação humana eu acho que vai muito na consciência da pessoa que está conduzindo o cachorro a Mara falou você vai muito no shopping andar lá eu gosto de ir no shopping andar com os cachorros principalmente no verão está muito quente lá fora se quiser acertar os cachorros você pode ficar uma hora uma hora e pouquinha andando no shopping em ar-condicionado é mais tranquilo é como a Mara falou porque na rua às vezes não dá para sair tem pessoas às vezes que moram em lugares que são um pouco mais complicados de andar às vezes as costas são mais estreitas às vezes é mais difícil mas o shopping acaba sendo essa oportunidade primeiro porque é mais seguro segundo porque num tempo de calor o clima está mais fresco e a possibilidade de você cruzar com o cachorro é infinitamente menor do que em qualquer outro lugar então você pode usar aquilo ali da mesma forma que muita gente usa o parque por exemplo no inverno para caminhar então isso acaba ajudando a questão do treinamento do cachorro você acaba testando o cachorro um pouco mais na Mara falou devido ao índice de roubo e sinto mais seguro sim muita gente sente a mesma coisa às vezes você está num dia que sei lá às vezes é mais noitinha você não quer descer à noite o shopping você ainda está com disposição seu cachorro também você pode dar uma caminhada no shopping é uma caminhada num cenário diferente nada mais do que isso essa coisa do carrinho tem prédios na verdade que as pessoas que determinam esse tipo de coisa eu sou contra essa questão do carrinho eu acho que tem que descer com o cachorro no colo tem que botar o cachorro no carrinho acho que tem lojas aqui em São Paulo que são lojas de decoração tem a mesma determinação teve até uma confusão anos atrás com os cachorros aí famosos que foram nessa loja deu maior confusão isso no Instagram também mas eu acho que é importante a gente pensar assim inclusão social com o cão é massa mas ela tem que ter um elemento favorável para o cachorro no sentido de teste treinamento conduta do cão ali eu acho que o grande lance da inclusão social para os cães é você pensar muito na sua vida real programas que você normalmente faz e que poderiam ser alternativas para o seu cachorro versus você andar na rua por exemplo a gente tem pessoas que moram embaixo que são legais que dá para transitar numa boa mas outras pessoas já não você perguntou tem alguma forma de treinar sozinho controle de impulso para a relação com outras pessoas para cães tipo o Pepe que quer a interação o que fez muita diferença para o Pepe foi o cala eletrônico não só o cala eletrônico mas o meu hábito com ele de forma geral cães como ele você não pode alimentar e nutrir essa interação física o tempo inteiro é quase que o contrário da farofa em vários aspectos você tem que viver uma vida sem pensar no todo você tem que viver uma vida com ele onde a sua relação com ele não se baseia em interação física e você tem que reforçar muito exercício do place muita essa distância então esses últimos dias todos vocês me viram é coisa que eu fazia com ele sempre todo dia de noite sentava aqui para assistir um filme fazer alguma coisa e colocava ele no place hoje foi legal quando ele foi embora porque a dona dele estava aqui a gente ficou conversando ela até comentou é difícil ver ele transitar pela casa não é que ele não tem liberdade e ela viu isso na prática aqui no momento que eu dei mais liberdade para ele dele ter mais curiosidade de circular e ir lá beber água voltar e ir lá ver algumas outras coisas então ele não ficou tão dependente porque eu não fiz isso com ele enquanto ele estava aqui então parece cruel você dizer não pegue nele não mexa nele o tempo todo mas isso fez com que ele começasse a desenvolver essa habilidade de ficar ok sozinho porque vão existir situações onde ele vai ter que ficar sozinho por um período de tempo mais longo e o estresse o nível de estresse a intensidade do estresse que ele entra enorme quando a pessoa sai de casa justamente por isso porque é paralelamente proporcional o que você faz com o cachorro quando você está com ele e a reação que ele tem quando você não está então se você souber ter uma conduta mais neutra mais sossegada com o seu cachorro quando você está com ele é muito mais fácil ele ficar sem você então vou mostrar para vocês aqui a irmã está aqui ela não é uma cachorra ela é uma cachorra de três anos ela não é uma cachorra que fica atrás de mim ela é uma das minhas mais novas aqui e ela não tem problema em ficar sozinha não tem problema se eu tiver que colocar ela na caixa e quando ela tem liberdade ela opta por deitar e sossegar ela é jovem porque ela é assim porque eu não nutri isso com ela nunca então não há um problema para ela ela até circula faz as coisas que ela tem que fazer ela deita aqui quando ela quer descansar e está ok para mim eu prefiro a presença dela sim do que é um cachorro que seja dependente de mim e ela teria muito para ser essa cachorra dependente porque ela é uma cachorra de nervo muito fraco ela é uma cachorra mais insegura então se ela vivesse com uma pessoa que ficasse constantemente pegando nela ela seria um problema mas ela não é então você pode absolutamente você pode treinar isso tá se você quiser investir no colar eletrônico em vista fez uma diferença enorme porque o pé é um cachorro que vocaliza muito então ele o colar para ele foi um regulador vamos dizer assim então ele entende que quando ele está com esse equipamento ele precisa se autorregular e é difícil para ele porque são cinco anos fazendo diferente então é cinco anos versus um mês que ele ficou comigo então é um processo longo e precisa continuar a ser feito dentro de casa então é você falou é mais fácil para mim do que a boca com certeza eu acho que assim eu queria muito cara de verdade vocês sabem que eu sou super a favor de inclusão social para cachorros os meus cachorros eu posso levar para qualquer lugar qualquer lugar eu posso levar meus cachorros para qualquer lugar eles não vão assistir no lugar errado eles não vão latir eles não vão incomodar ninguém mas eu tenho essa noção eu não acho que as pessoas de forma geral tenham essa noção então às vezes eu tenho as pessoas põem em cima de mim um pouco dessa reputação de eu ser uma pessoa mais firme às vezes parece que eu sou general e que eu sou pego muito pesado com as pessoas mas não é eu quero o bem deles eu não vejo necessidade de prejudicar um cachorro por conta de uma necessidade do que eu acho que é um desejo emocional meu acho que o cachorro ganha muito mais quando você fecha o cerco na questão de disciplina com eles muito cedo você cobra deles mais você cobra mais você tem mais então eu acho que isso faz uma diferença grande eu queria viver num mundo onde os cachorros fossem bem-vindos em qualquer lugar em qualquer lugar porém a gente precisa de pessoas que tenham essa mentalidade mesmo se a gente não tiver pessoas que tenham esse tipo de mentalidade vai ser muito difícil para os cachorros estarem inclusos assim porque imagina num ambiente de trabalho se as pessoas não tiverem essa noção se elas não concordarem em eventualmente corrigir um cachorro que latiu no meio de uma reunião se elas não exigirem que o cachorro fique deitado do lado da mesa de trabalho da pessoa que está com esse cachorro e se as pessoas começarem a ficar com pena se as pessoas começarem a ficar com dó você concorda que cai tudo por terra toda a proposta que seria de inclusão inclusão ela tem um preço a inclusão social para os cães e eu acho que é um preço que ainda está muito em debate fica com mix de emoções para muita gente porque a pessoa às vezes quer esse resultado só que ela tem pena de construir esse resultado e muitas vezes a construção ela envolve estresse ela sempre envolve você tem que trabalhar o cachorro para que ele saiba estar ok em uma situação desse tipo por exemplo agora tem alguns dias que tem chovido está um tempo feio os cachorros não saíram esses últimos três dias isso não significa que eu tenho que estar ok com a ideia dos cachorros que colocaram a minha casa abaixo não eu vou continuar exigindo o mesmo comportamento dentro de casa que eu exigiria se eles tivessem saído claro eu tenho esteira aqui eu posso pôr os cachorros na esteira? eu posso mas essa cachorra aqui não fez esteira hoje não fez ela está aqui por que ela está aqui? porque eu exijo dela isso sempre e eu não troco essa sensação ou esse pensamento de poxa ela não fez exercício eu não posso ser tão dura com ela não mas eu nem preciso ser mais tanta porque isso já é na natureza dela não é que seja é o condicionamento dela ela vive comigo então é o que ela faz todo dia não faz diferença nem por isso eu carrego ela e ponho no meu colo e faço festa com ela todo o tempo então eu acho que essa consciência precisa existir Isa falou comigo ela é tranquila treinamos muito play caixa de transporte mas o problema é são terceiros que chegam perto falando com ela e ela pira completamente Isa o que você precisa é de um poder de intervenção melhor em relação a isso sim é importante você poder deixar claro para as pessoas que você não quer esse tipo de interação nem que você tenha que falar para as pessoas que o seu cachorro morde mas a escola eletrônica ajuda muito nessa hora muito mesmo tá se você não tiver o colar você tem que ter um poder de intervenção verbal muito forte para o cachorro que está com você porque não só você vai ter que corrigir a pessoa que está vindo interagir com o seu cachorro de uma maneira que ela não foi convidada mas isso também é um teste para o seu cachorro o seu cachorro não reagir a isso então é onde você vai ter que encontrar esse lugar dentro de você para corrigir esse cachorro mesmo quando uma pessoa está ali na frente dele falando ai vem aqui não entendeu e muita gente me chama de cruel porque eu faço isso com os cachorros mas isso é um teste isso é um teste muito importante e um cachorro que sabe ignorar esse tipo de coisa ou seja ele sabe colocar você ou o que você pediu para ele como um elemento mais relevante do que aquela tentação que está na frente dele isso é um cachorro confiável você acorda é um pouco do exemplo que eu mostrei hoje nos stories aqui com a Farofa com um pedacinho de urso de chifre que é um negócio que ela gosta muito eu poder chamar ela só no verbal e trazer ela para mim quando ela está com um recurso que ela gosta muito na mão significa que eu tenho um peso forte na tomada de decisão dela e ela não estava com o equipamento mesmo mas eu estou dizendo que eu não vou fazer sem equipamento eu acho que o colo eletrônico faz uma diferença enorme eu acho que assim eu gosto de falar sobre poder de intervenção porque talvez o colo eletrônico seja o equipamento que equaliza pessoas que têm posturas diferentes então uma pessoa que tem uma postura mais firme talvez como eu consegue fazer isso com os pães sem um equipamento mas outras pessoas não e eu não posso exigir que todo mundo seja como eu mas eu posso igualar essa balança te dando um equipamento que o cachorro vai entender da mesma maneira e por que não usar e eu acho que é mais ou menos por aí quem vive com múltiplos cães tem que saber disso tem que entender essa dinâmica e essas propostas vão envolver múltiplos cães no mesmo ambiente então mesmo pessoas que tenham só um cachorro de repente a pessoa vai vai num supermercado alguma coisa assim imagina você tá cruzando o seu carrinho com outra pessoa que tá cruzando o carrinho aí você começa aquele ah que nem briga de portão e agora você faz o que? entendeu? até onde o supermercado vai em intervista e o cachorro sai dali se solta e de repente o cachorro machuca alguém machuca uma criança machuca um idoso e aí todo o ambiente onde você propõe que ele seja um ambiente pet friendly ele vai envolver grupos de cães e grupos de cães estranhos existe uma diferença quem trabalha conviver com múltiplos cães sabe que tem um período pra você equalizar um grupo de cães então um grupo de cães ser bem equalizado eles precisam estar embaixo do mesmo guarda-chuva de regras e num ambiente social isso não existe então isso não existe num parque isso não existe numa pracinha isso não vai existir num shopping num ambiente de trabalho em nenhum lugar onde você se propõe a ter múltiplos cães o que que faz isso funcionar num ambiente onde os cães não se conhecem os condutores desses cães todos eles tem que meio que pensar igual no sentido de eu preciso que o meu cachorro esteja sob controle eu preciso que o meu cachorro esteja numa condição aonde ele não vai ser um risco pra ninguém aqui e ele não só não vai ser um risco pra ninguém mas ele não vai atrapalhar a proposta do local se todo mundo pensasse assim a gente nunca teria cães latindo e tentando avançar ninguém dentro do shopping em nenhum outro lugar ou em restaurante ou lugar desse tipo e eu acho que esse é o grande diferencial então se a gente pensar acho que todos os cães são capazes de graduar pra serem aptos a estarem em lugares assim bem a questão é as pessoas estão nesse mesmo patamar ou não Mayara falou eu mesmo preciso começar a ter coragem de deixar o bisteca sozinho quando eu for fora da empresa eu fico 10 horas fora aí fico pensando no horário de comida então isso é um ponto importante porque eu acho que talvez seja o ponto mais importante muita gente como você tem uma rotina de trabalho que envolve a ausência de 10 horas esses cães precisam aprender a ficar distantes das pessoas sem entrar em parafuso sem entrar num quadro de esteril sem entrar num quadro de estresse absoluto onde eles podem se machucar então você precisa começar isso agora como todo mundo precisa começar então acho que tão importante quanto a inclusão social dos cães na vida moderna romana do ser humano é o inverso também então é legal poder levar seu cachorro pra vários lugares é mas é muito importante também poder não levar é muito importante que a gente tenha uma folga todos os clientes que eu atendo aqui que trazem os cães aqui pra treinamento são clientes que eu falo aproveite esse período aproveite esse tempo de férias nada como desfrutar de duas, três, quatro semanas em casa sem se preocupar com o cachorro quem tem cachorro sabe disso a gente tá constantemente preocupado se o cachorro precisa desistir se ele precisa beber água, se ele andou se ele fez exercício e tudo mais e a gente esquece um pouco da gente então eu já tive esse diálogo com vários clientes qual foi a última vez que você sentou no sofá da sua sala assistiu um filme numa boa qual foi a última vez que você curtiu um momento você e seu parceiro numa boa qual foi a última vez que você viveu um programa seu sem ter essa preocupação com o cachorro o tempo inteiro então é por isso que a gente fala tanto de caixa é por isso que a gente fala bastante de programas de humanas saiam vocês com pessoas normais se permitam fazer coisas que vocês querem fazer porque se vocês ficarem tão presos aí vocês vão acabar criando cachorros que vão estar inaptos a ficarem sozinhos e um dia eles vão precisar ficar por mais que você queira levar eles para todos os lugares um dia você vai estar numa situação onde o cachorro não pode ir com você e o cachorro não vai estar preparado para isso então eu acho que talvez o coração dessa discussão seja a melhor preparação das pessoas em relação a tudo isso o quão bem preparadas as pessoas estão para lidar com esse tipo da situação e eu acho que isso pode ser uma receita para o desastre se a gente colocar os cachorros em tudo a gente vai quebrar ainda mais a relação do ser humano com o próprio ser humano a gente vai cada vez mais amarrar a satisfação do ser humano com a presença do cachorro quando na verdade isso não é real não deveria ser e a gente vai cada vez mais ter cães inaptos a estarem sozinhos e eles precisam estar sozinhos eles precisam aprender a ficar sozinhos e isso é uma lição importante eu não sou uma pessoa dura por causa disso não sou cruel por causa disso eu sou justa eu quero que os meus cachorros saibam ficar bem quando eu não estiver aqui se eu precisar sair e fazer uma programação fora eu não quero quatro cachorros aqui agonizando e eu não posso esperar esse dia chegar para começar a fazer esse trabalho com os cachorros isso tem que acontecer um pouquinho todo dia para que eu não tenha cachorros que não saibam lidar com variáveis na rotina cachorros que não saibam lidar com dois três quatro dias de chuva ou cachorros que um dia se eu quiser sair e fazer um programa no cinema alguma coisa eu sei que elas não estão bem então acho que equilibrar balança é o nome do jogo se a gente encontra esse meio termo você pode ter uma rotina muito legal com seus cachorros você pode levar seus cachorros para lugares diferentes quando você quiser eles podem participar bastante da sua vida mas eles também podem ser esses cães que saibam ficar em casa sem você e você tem que sempre ter uma vida sem cachorro nunca esqueçam disso todos vocês que tem cães desfrutem a parte da vida de vocês que não existe o cachorro o cachorro é massa é um bicho maravilhoso a gente aprende aprende muito com eles mas você também tem que desfrutar da sua felicidade sem eles também é por isso que a gente está hoje numa leve aí muito forte de cães com ansiedade e é bem difícil trabalhar com esses cachorros isso drena muito de você então é um pouco disso acho que minha reflexão vai um pouco por aí eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa discussão se vocês quiserem trazer mais informação ou falar mais sobre isso nos comentários depois eu vou deixar essa live salva a gente pode depois fazer mais discussões sobre isso porque é um tema legal e é um tema que sempre tem dois lados do argumento muitas pessoas já me criticaram muitas vezes quando eu levo com um ambiente como esse as pessoas falam ah Raquel acho que não é problema de cachorro lembre do que tudo que eu faço com os cães são testes e testes que estão dentro de uma probabilidade de existência na vida real do dono desse cachorro com ele então isso não significa que a rotina dele vai estar limitada a isso mas são testes legais de introdução e de comportamento social que os cães fazem mas eu também eu vou dizer de novo não sou a favor dessa coisa do cachorro não acho que a gente está preparado para isso eu não vejo valia para o cachorro nessa programação em particular na questão do trabalho eu acho que a gente teria que evoluir muito e teria que existir um consenso em relação a empresa e os funcionários sobre como os cachorros se comportariam no ambiente como esse porque isso pode dar errado e pode dar muito errado e a última coisa que eu quero é ver os cachorros novamente pagando para isso porque eu sei que eles não são um elemento primordial nessa decisão e são todas essas campanhas de marketing que de uma forma de outra usam o cachorro para ganhar mais receita ganhar mais visibilidade e por aí vai infelizmente os cachorros são a peça importante do marketing de muita gente e eu não gosto de ver isso então eu acho que eles merecem mais do que isso então é isso tá gente espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que é meio surpresa mas eu vou deixar essa live aqui se vocês gostaram vocês podem compartilhar a gente pode fazer depois mais lives sobre esse assunto vira e mexe aparecem coisas novas desse tipo aí que acho que são coisas legais para a gente discutir e trazer aqui para um debate saudável com todo mundo tá bom mas é isso gente um beijo enorme para vocês obrigado a todo mundo que participou e a gente se vê em breve e a gente se vê em breve